Pessoal, quando a gente pensa em anticoncepcional, a gente tem que estar alerta a algumas questões. Por quê? Porque envolve uma carga hormonal muito grande. Quando se trata de mulher, a mulher já tem uma quantidade de testosterona menor que o homem. Com isso, você tem alguns reflexos, tanto na massa muscular, quanto na dificuldade de perda de gordura. Algumas questões devem ser discutidas. Então, quando você utiliza o anticoncepcional, você aumenta, você tem uma superprodução hepática de uma proteína que chama SHBG. Essa proteína vai se ligar à testosterona e vai diminuir a testosterona livre, ou seja, a forma ativa desse hormônio, tá bom? Que é tanto importante para a maximização do metabolismo quanto para o aumento de massa magra. Além disso, quando você tem o uso de anticoncepcional, você tem redução de algumas vitaminas. Então, por exemplo, B6, B12, ácido fólico, a tirosina, a coezima Q10, o selênio, o magnésio, tá? Você tem, metabolicamente falando, o aumento dos níveis de estrogênio, que na mulher já são naturalmente elevados, e também do cortisol. Então, quando a gente pensa em massa magra, esse ambiente, por exemplo, esse ambiente metabólico, ele não é favorável para a mulher. Então, ela pode levar a um prejuízo no ganho de massa muscular, facilita o catabolismo muscular e algumas questões relacionadas ao humor também. Então, essa questão é importante você discutir para a mulher ter ciência dessa questão, que muitas vezes ela não tem ideia que a utilização do anticoncepcional pode refletir na sua composição corporal e também no seu hormônio, no seu humor. Por quê? Porque tem uma alteração hormonal ampla. Então, diminuição da testosterona, aumento do cortisol, aumento do estrógeno, tudo isso leva a um ambiente não favorável metabolicamente. Fora isso, você tem a redução desses estoques, tanto de B6, de B12, de ácido fólico, de coezima Q10, de selênio. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Então, é um panorama simples de alguns quesitos em relação ao uso de anticoncepcional para mulheres, e os estudos vão estar aqui na descrição. Tchau, 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 tchau.